salve salve boleiros tudo bem com vocês continuando aqui o último da série de três amistosos preparatórios para a copa do mundo de 82 brasil e frança e aqui nós vamos gerenciar os times vamos continuar aí com a última experiência nós vamos começar o jogo com o serginho dessa vez que é o titular e vamos manter o renato abatidamente no banco foi testado então dessa vez provavelmente ele vai sair nessa casa do da equipe já temos que ser fazendo o papel dele e eu cometi uma errata no último jogo eu tratei o renato como se fosse o reinaldo confundir as bolas mesmo vergonhoso mas é verdade a gente tem que admitir esse aqui é o renato pé murcho apesar de ele estar como atacante aqui ele é meia tá ele foi meia atacante de são paulo e pé murcho o apelido que deram para ele né acho que não sei se foi o sócrates que deu mas foi a galerinha da época lá jogava com ele porque ele não tinha um chute muito forte o que é uma mentira o chute dele é muito potente mas ele fazia muito gol com bola lenta pelo que eu andei pesquisando nesses dois dias né antes de fazer esse vídeo bom então vamos lá o Brasil vai começar com sua equipe titular o paulo zidoro volta ao banco de reserva somente vai entrar no decorrer da partida assim como disse eu que sempre que reclamou bastante tentado nos cinco minutos finais dos jogos e que é um pouco mais de tempo de jogo então o tele provavelmente vai dar esse tempo de jogo para ele talvez lugar só talvez no lugar do zico que ele quer poupar os titulares para a estreia da semana que vem contra a união soviética que é uma equipe dura equipe de laboratório e etc então sem mais delongas o brasil vai tentar uma tática diferente vamos tentar aqui fazer um jogo mais veloz com passes mais arriscados porque nos dois últimos jogos o brasil apesar de ter uma vantagem pecou bastante no quesito o tele quer equipe mais à frente tendo mais oportunidades lembrando que nós tivemos um jogo muito grande tática 10 contaria 0 o tele quer acertar sabe que a francia é um adversário muito difícil ela vai vir nos cinco nos cinco três dois e com líbero ou seja é é provavelmente hoje o nosso meio os nossos médicos vencidos terão muito muito trabalho o libero o livro se não me engano ao geresse ao geresse o amor acho que é o amoros não ao geresse é o amoros o livro deles costuma subir bastante para dar uma ajuda para o ataque na verdade não é o amoros não é o boxe ou é o tessor é o boxe ou tessor um dos dois nós não sabemos do jogo a francia começa com etori amoros javins javion tessor lópez bocice gires tiganá michel platini soler e six o brasil vai jogar com o de pérez leandro luizinho oscar júnior paulo roberto falcão no meio zico como meio atacante vindo de trás toninho cereza o sócrates serginho e é dele o jogo saiu no parque dos príncipes como vocês viram aí o jogo vai ser no horário da tarde para que as duas nações possam acompanhar suas equipes a francia vem aí com o seu uniforme tradicional camisas azuis, calções brancos e meias vermelhas o brasil da mesma forma o tradicional amarelo, calções azuis e meias brancas o brasil jogando de embarcar para a espanha o brasil embarca amanhã de manhã cedo e já faz um treino leve no final da tarde, um treino de recuperação com os jogadores que jogaram a partida e um treino mais pesado com as reservas para a estreia de quarta-feira que vem vamos ver como o brasil se comporta a estreia de bola foi com a flança que vocês viram aí o Falcão já tomou o Elian tentou a finta e acabou ficando no Amoros que é um bom jogador chute de primeira do Falcão que bela bola ele podia ter dominado não, não ia dar dois defensores estavam fechando o coelho se ele dominasse ia perder a bola foi boa decisão aí o rei de Roma para vocês a França estreia contra o último adversário do Brasil, a Inglaterra na sexta-feira a França chegando com boxes faltou uma bola aí, o Zico, o Ventoela tocou no meio, o Serginho, primeira participação aí o Falcão recuperou começa lá atrás tudo de novo Cerezo Junior passando aqui, ele preferiu para o Zico Javião Amoros chutou em cima do Zico, foi quase foi quase o Serginho marcação em cima do Brasil finalmente conseguiu chegar no 6 e o Zico já tomou o lançamento seria para o Serginho essa bola chega para ele e ia ser fácil e aí o lateral fácil fácil é marcar o Serginho ali vamos ver se é jogo para ele hoje Cerezo, o Zico Brasil vai jogando muito bem pelas laterais Junior, o Zico de novo Fredinho tentou tocar no Zico que está vintando na área melhor para o Amoros em todas as partes do campo aí o Platini, segunda participação dele no jogo Boxes ele é avançado e já perdeu a bola o Zico aquele lá em cima foi o Leandro e ali vem o Edson, lá vem contra-ataque do Brasil coisa velocidade cortou para dentro, entrou para o Serginho, cruzou muito antes dele girece e ensaiando o contra-ataque o Six e o Junior já cortou Amoros, agora aqui do lado direito do ataque o Junior, eu vejo cercando ele o Six esse é o Soler o Soler também é bem perigoso brigou por Elton em Cerezo e lá vem contra-ataque precipitou-se no passe para o Serginho para o Eder vão perdendo esse é o Ravion voltar com o Eder e ele mudou lá na frente o Platini sozinho dominou Luizinho veio brigar por ela já perdeu tiga na aí o Brasil olha o Serginho já parou olhou poderia ter mandado aqui para o Falcão ele já dominou mesmo olha o Serginho já se recompôs na defesa da França deu para dentro o Junior é só tocar olha o Falcão pode bater daí bater para fora jogou torta na orelha da bola primeiro chute do Brasil aos 27 minutos o jogo contra a Inglaterra foi assim também e a gente conseguiu quase golear 2x0 jogou a bola no pior lugar possível 4x3 Tiganá ele é é eu ia dizer que ele é perigoso mas melhor for o Oscar aí o Socrates até agora não tocou na bola olha o Serginho virou pode bater tentou de cobertura a bola passou por cima do goleiretório e o Edder o Socrates está do lado de cá estava difícil jogar no lado esquerdo e veio para o lado direito pouco pouco não roubou a bola do Giresse vai tocando a bola atrás com o Lopes na França Tiganá Boxis Helio Leandro perfil no meio Platini Cereza na marcação Helio Sócrates já perdeu 6x0 com o ataque vem tocando a bola a França Platini antes dele Luizinho e lá vem com o ataque olha o Sócrates tentou pôr na frente para o Zico que é muita dele mas antes dele o Lopes chegou o Lopes né a pronúncia francesa o Brasil já tomou tomava a bola Tiganá na cobertura muito bem por enquanto o Brasil vai mostrando um bom volume de jogo na velocidade para o Edder está muito bem o Serginho no jogo estou gostando de ver mas ainda está faltando um chute a gol do Brasil aí você viu o Zico brigando com o Tiganá Platini 6x Moros ele e o Júnior só acertando a bola bateu na cabeça duas caras e acabou saindo para o escanteio Platini e o Zico brigando os dois lá batida Rodiférez tirou de qualquer maneira chutou todo o corpo do Amoros o Platini reclamou o 6x estava pedindo ele se desculpa e segue o jogo o Zico perdeu num lugar muito e tirou de qualquer maneira e lá vinha o contra-ataque final do primeiro tempo a torcida festeja aplaude muito mais a torcida francesa aplaudindo a sua equipe francesa a equipe da França pelo resultado um jogo bastante equilibrado só duas finalizações para cada lado e uma certa ou seja significa que o jogo está muito truncado no meio campo e vamos começar o segundo tempo 0x0 Leandro Falcão e o passe errado do Sócrates esse é o Tiganá Leandro e o 6x melhor para o Leandro brigou por ela saiu travado e lá vem o Brasil no contra-ataque dois na frente para o Serginho ele cortou para o meio procurou para quem jogar não tinha ninguém ele vai vindo para a área pediu de novo girou bateu em cima do zagueiro Cerezo Falcão parou olhou lá em cima com o Júnior olha o cruzamento para o Zico o Heitori saiu na bola o Zico não acreditou no lance teria sido o primeiro gol e aí o escanteio vamos ver se sai agora o último gol do Brasil saiu para o escanteio fica para fora o Oscar essa cabeçada veja aí no replay aí o Zico o Ed parou olhou o Zico já disparou é para ele lá na lateral ele está jogando muito pelos lados está muito congestionado ali a área francesa está trabalhando a bola o Brasil aí o Zico conseguiu o ângulo para chutar é para ele bateu saindo à esquerda do gol ele entrou substituição na França saiu o Soler para entrar o Lacombe eu nem vi o Soler no jogo o Zico o Eden o Chaco quer jogar porque eu preferi voltar mais atrás com o Luizinho Leandro o Sócrates já partiu ficou no meio da marcação de dois ele volta o Brasil vai trabalhando na bola já errou o passe o Sócrates de novo melhor para o Luizinho ganhou ganhou de dois foi a linha de fundo é só cruzar o Serginho não chegou é uma pena aí o Cerezo esse é o Junior o Sócrates ganhando foi arrastado o juiz não deu nada era falta ali o juiz prefiro mandar seguir o Falcão Six olha os carros jogou por ela ganhou ganhou na cobertura vai chegando a França o Luizinho fechou por dentro e é escanteio para a França aí uma substituição vai entrar vai entrar o Rochetou no lugar do Six daqui a pouco vai ter a substituição na seleção brasileira também vai entrar o Odisseu e a gente vai ver quem vai sair o Zico perdeu o Lacombe primeira participação no jogo já perdeu o Cerezo foi ao ataque parou olhou viu o Serginho na área é pra ele tá falando muito bem marcado e aí o Rochetou mas melhor pro Falcão parou olhou procurou com quem jogar achou o Sócrates esperou o Serginho pediu tava impedindo e com isso nós temos a substituição na seleção brasileira duas substituições vai sair o Zico no lugar do Dirceu vai entrar o Dirceu e vai sair o Serginho para entrar do Roberto Dinamite primeira participação do Dirceu e já perdeu o Platini esse é o Rochetou Chiganá mandou lá na frente pro Boxis Leandro vem acompanhando da bola perigosa uma culpa perigosa Valdir Pérez jogou para escanteio essa bola tinha endereço certo e na sequência do escanteio Valdir Pérez seguro como sempre vem contra-ataque do Brasil que bela finta que bela finta e o gol do Brasil Roberto Dinamite gol do técnico pode chamar de gol do técnico de ser obrigou obrigou pela bola ganhou e colocou o Roberto Dinamite na cara do gol dali ele não perdoa ele marca aí o Dirceu com moral hoje na frente é só cruzar ele faz o Aida foi empurrado o juiz não deu nada passada perigosa do Cerezo ganhou e o Sócrates estava impedido já vamos para 32 do segundo tempo 1 a 0 Brasil não pode deixar eles gostarem do jogo não pode deixar empatar esse é o platinilho é perigoso pois é na frente pula Kombi e esse aí era o Luizinho botando para fora botando para escanteio não quis saber de brincadeira você vê aí o chute do Rocheteau passou do lado direito do gol do Wadipedes e vai sair jogando no Brasil Leandro veja que a França fechou a marcação boxe 5 franceses na marcação e ele ganhou e o gol da França Michel Platini eu falei que eles iam chegar no último minuto de jogo a bola bateu na trave e sobrou para o Platini e festeja como se estivesse ganhando a Copa do Mundo a torcida francesa e o Sócrates olhou pediu calma para a equipe agora não deixou sair fez o cruzamento retor e salvou essa bola tinha endereço certo 3,2 na marcação agora não pode deixar o contra-ataque chegar saiu Júnior e termina o jogo um empate no último segundo último minuto do Michel Platini uma fatalidade o que podemos falar do jogo o Brasil dominou as ações teve 52% de posse de bola mas foram 8 finalizações brasileiras contra 7 da França 4 certas do Brasil e 3 da França ou seja foi um jogo bastante equilibrado por mais na Copa do Mundo e buscar o resultado contra a seleção brasileira não é qualquer coisa agora o Brasil estreia na o Brasil estreia na quarta-feira que vem contra a União Soviética e a França na sexta-feira na sexta-feira que vem contra a Inglaterra pela Copa do Mundo de 82 fiquem ligados que a gente vai manter as transmissões vamos fazer uma cobertura completa e é isso aí um beijo a todos vocês e tchau e tchau e tchau e tchau